bom dia galerinha do meu canal do youtube, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me seguem pela plataforma do youtube, só gratidão a todos vocês seguidores inscritos do meu canal obrigado a todo mundo que me segue pelas redes sociais, obrigado aos seguidores da minha página Fábio Ferreira, tá bom? pessoal vou gravar mais um vídeo aqui para vocês, mais um conteúdo, vou mostrar para vocês ali pessoal, um porco enorme, esse porco é diferenciado, vocês nunca viram nada igual, tá bom? ele é enorme esse porco, eu vou estar mostrando para vocês ali já já, tá bom? é aqui na casa do seu Gonçalo Branco, cidadão matrizense, que mora aqui na mata de São Gonçalo, viu? eu peguei aqui a autorização com ele para fazer essa filmagem, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? o seu Gonçalo liberou lá para fazer o vídeo, tá bom? bom dia, bom dia, o seu Gonçalo liberou lá para fazer o vídeo, tá bom pessoal? falei aqui com ele, ele falou que eu podia fazer o vídeo lá do porco, eu vou estar mostrando para vocês esse porco enorme, diferenciado de todos os outros, tá bom? de todos os outros que eu já vi esse é diferenciado galera, eu vou mostrar lá para vocês, tá bom? se inscreve aí no canal do Flávio Ferreira YouTube, compartilha os vídeos, deixa os likes e vamos lá para o vídeo pessoal, confere mais esse vídeo, tá bom? pessoal, a casa do seu Gonçalo Branco é aquela ali, ali é a casa do seu Gonçalo Branco ele mora aqui perto do arco aqui de Nossa Senhora, aqui é a rua do arco, para vocês que são meus seguidores igual eu estou falando para vocês pessoal, aqui é a rua do arco de Nossa Senhora e ali é a casa do seu Gonçalo Branco, viu? então vocês que são meus seguidores do canal no YouTube aí é esse aqui pessoal, é o seu Gonçalo Branco, viu? o cidadão matrizense que está aqui comigo, seu Gonçalo Branco mais eu aqui, seu Gonçalo tem 88 anos pessoal, 88 anos de convivência, bem experiente, cidadão bem vivido graças a Deus, com muita saúde, está aqui ainda mais nós e Deus há de abençoar que ele é de continuar mais nós aqui e o cara dos filhos do seu Gonçalo mora na capital paulista, né? em São Paulo, né? outros moram aqui perto dele, né? e ele me concedeu eu ir lá, né? mostrar o animalzinho dele lá, o porco, né? bicho de estimação, podemos dizer assim, né? e eu vou mostrar para vocês, tá bom? a casa dele é lá o galê nós estamos aqui no arco de Nossa Senhora, aí o Marro Seu Gonçalo Branco aqui sempre a gente gosta de ficar aqui sentado um pouco, né? a tarde, pela manhã, assim o seu Gonçalo gosta de ficar aqui e ele liberou para eu ir fazer essa filmagem lá, eu vou já estar mostrando para vocês, tá bom? ó pessoal, estou chegando aqui, viu? no local aqui onde está o porco, viu pessoal? o porco gigante, né? ele não tem a parência de porco, ele parece mais um... 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 como se dizer, né? um viote de vaca, né pessoal? mas ele é diferenciado, galera, esse porco é um porco de raça, viu? para vocês aí que são meus seguidores é um porco de raça bom pessoal, já estou aqui, viu? já estou aqui no local onde o porco fica, viu? porco de raça, um porco gigante né? diferenciado de todos os outros e eu vou estar mostrando para vocês agora, viu? vocês querem saber, pessoal, a idade desse porco que ele tem mais ou menos de dois a três anos de idade, viu? nem parece que ele tem essa idade nem parece que ele tem essa idade era para ter mais, né? para quem vê, para quem vê ele vai achar que era para ele ter mais, né? mas eu perguntei aqui para o dono, né? para o seu Gonçalo Branco ele disse que ele tem na faixa de dois a três anos de idade tá bom? esse porco aqui que eu vou mostrar para vocês né? era um porco que já foi do seu Edilson Branco, né? aqui da Comunidade Matriz, né? inclusive ele andava até com ele no Cabresto aqui, né? por as ruas aqui da Comunidade Matriz, né? e ele foi um porco também que ele já foi vendido, né? por cidadão lá de Balseiros município de Coeiras e eu vou mostrar ele agora para vocês viu? que é só um porco, tá bom? o vídeo até não até porque o vídeo não ficar muito grande para vocês eu vou estar mostrando ele para vocês, tá bom? ele para vocês, o porco olha aí pessoal, o tamanho dele esse é o porco que eu estou falando para vocês que são meus seguidores do canal olha só como que ele, pessoal ele é diferenciado, esse porco olha o tamanho dele, pessoal olha só o tamanho desse porco, pessoal incrível, né? um bichinho de estimação ele é bem manso, pessoal bem manso mesmo pode ver que eu estou bem pertinho dele aqui bem manso ele é bem manso não faz nada um bicho para dois anos de idade ele é bem enorme um bicho que tem dois, três anos de idade um bicho que tem dois, três anos de idade ele é bem grande, né? bem grande mesmo está bebendo água agora vocês estão vendo aí enorme, né pessoal? olha só, pessoal como que é, né galera? as coisas de Deus e as coisas da natureza, né? olha só o tamanho deste porco, galera apenas com três três ou dois anos, pessoal de idade três ou dois anos de idade enorme, né galera? enorme mesmo fazendo aqui esse registro aqui pessoal para vocês, viu? esse registro desse animal, né? animal de estimação, viu? para vocês que não sabem ele é um um porco de raça viu pessoal? um porco de raça, né? um porco de raça olha aí galera o tamanho olha só o tamanho deste porco olha aí a cabeça dele aqui, pessoal olha aí olha aí o seu Gonçalo falou para mim que o gasto com ele é enorme, né? ele gasta muita massa muita massa muita massa de milho soja também, né? só a gente falou para mim que já vai gastando uma faixa de uns quatro mil e quinhentos reais só cuidando pessoal desse porco viu? uns quatro mil e quinhentos reais só cuidando desse porco o seu Gonçalo falou para mim que vai gastando viu? bom galera é isso tá bom? aqui o porco diferenciado né? diferenciado porco de raça né? porco de raça esse aqui né? eu vou ficando por aqui pessoal com mais esse registro tá bom? gratidão gratidão eu vou ficando por aqui galera com mais esse registro tá bom? gratidão a todos vocês inscritos do canal a vocês seguidores que é inscritos no meu canal no Youtube tá bom? do Fabio Ferreira Youtube a minha gratidão tá bom? a todos os inscritos obrigado a você que me segue de fora do Brasil tá bom? de fora do meu estado do Ceará só até agradecer a cada um tá bom? obrigado a você que me segue do meu município de Poeiras da cidade de Poeiras cidades vizinhas e regiões tá bom pessoal? forte abraço aí pra vocês que Deus abençoe olha ele lá pessoal atrás de mim lá forte abraço aí pra vocês aí tá bom pessoal? que Deus abençoe a todos os seguidores é... inscritos do canal tá bom? valeu forte abraço obrigado